O incêndio que começou hoje à tarde em Carauari, no interior do estado, tem aumentado e está fora de controle. As chamas se espalharam em uma área de floresta na entrada da cidade. A polícia militar do município foi chamada, o IBAMA e o corpo de bombeiros foram comunicados. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. A prefeitura de Manaus criou um dia dedicado aos ciclistas para reforçar o respeito no trânsito e anunciou hoje que estuda implantar novas ciclovias na capital. Apesar de ter só 33 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas aqui na cidade, a prefeitura decidiu sancionar a lei que cria o dia municipal do ciclista. A data será 28 de agosto. E que o dia do ciclista sirva com conscientização, que a prefeitura vai ajudar com mídias institucionais que sejam conscientizadoras do dever de cada um de nós de respeitar o ciclista, que isso aí seja, portanto, um ponto de partida e jamais um ponto de chegada ainda. A chegada vai ser quando estivermos todos muito bem confortáveis, pedalando de maneira segura. A solenidade teve a participação do grupo Pedala Manaus, já bastante conhecido aqui na cidade, com mais de 11 mil seguidores nas redes sociais. Apesar da criação do dia, o coordenador do grupo pediu mais projetos para os ciclistas. A gente não pode comemorar tendo ciclista sendo atropelado todo dia. Então, é importante que a lei venha perfeito, legal, mas que tenha dado continuidade. Então, é importante que a gente tenha projetos de leis que estimulem as pessoas a andar mais de bicicleta, que a gente tenha projetos de leis que garantam a segurança e a integridade do ciclista e que isso possa incentivar e estimular as pessoas a irem para as ruas. Segundo o prefeito Arthur Neto, a prefeitura estuda aumentar a estrutura para os adeptos das bicicletas. Onde a gente faz coisa nova, como foi o caso da Natan Xavier, tem seis quilômetros lá. Onde a gente faz a reforma completa, praticamente reconstruindo a via, como é o caso, por exemplo, da Avenida do Futuro, a gente sempre vê a ciclovia ou a ciclofaixa, o que der. E temos mais para fazer. Mas ainda, segundo o prefeito, a maior dificuldade para implantar ciclovias e ciclofaixas em avenidas aqui da capital é que elas mal comportam os carros. Nessas ruas, o trânsito já é bastante complicado. Ainda durante a solenidade, foi lançado o sexto fórum Bicicletas Manaus, que vai discutir o tema Bicicleta como meio de locomoção. Será do dia 22 a 25 de agosto e vai ter a participação de palestrantes de outras regiões do país. Vida de blogueiro não é só para adulto, não, viu? A internet também tem pequenos, grandes influenciadores digitais. Pequenos mesmo, gente que ainda bebê, atrai marcas, seguidores e movimenta dinheiro. É o que você vê na última reportagem da série sobre os digital influencers. Os influenciadores digitais ganharam o mercado por várias razões. Uma delas é que muitas pessoas, principalmente os mais jovens, se inspiram em suas personalidades digitais favoritas. Elas são referência para tudo. As marcas usam essas personalidades para se aproximar do público-alvo. Tá, e quando o público-alvo é assim bem jovem, tipo 4 anos de idade? Isso mesmo. Sofia Braga é um fenômeno do Instagram. Ela só tem 4 anos e já acumula 30 mil seguidores. As crianças estão cada vez mais em evidência e agora despontam como produtoras de conteúdo de mídia e digital influencers. Sofia foi Miss Amazonas Mirinha no passado e, logo depois, Miss Brasil Baby 2016. Quando as mães levam o celular, eu já vou com a minha máquina pronta, porque eu tenho que ter foto de qualidade. Então, assim, o pensamento de uma mãe de uma mini-blogueira já vai um pouquinho além daquela só mãe. Eu tenho que mostrar que aquela roupa que aquele parceiro me deu é confortável para ela brincar, é confortável para ela ir no cinema. Sofia quer ser médica, mas, por enquanto, estuda, brinca e adora doces como qualquer criança. Ou quase, né? Já que a blogueirinha é bem famosa. É legal ser famosa? É. Muito? Muito. Me diz aí, é verdade que você já foi reconhecida no shopping? Uhum. E o que pediram para você? Tirar foto. Você tirou? Uhum. Bem simpática. Tirei. Renata, mãe da Sofia, conta que muitas marcas já anunciam com a mini-blogueira, mas a fama ainda não trouxe lucro. Ainda. Lucrar com isso, a gente não lucra. Mas a gente tem aquele momento mãe e filha que, às vezes, a gente não consegue ter em outro espaço, e ela estando nesse meio, eu consigo estar bastante com ela, a gente está sempre junta. E aí acaba que a gente lucra sentimentalmente, né? E se você achou a Sofia novinha demais, espere para conhecer esses outros digital influencers. Alec e Miguel anunciam até sabão em pó. Na verdade, as contas no Instagram são das também muito jovens mamães, Giovanna e Aline. As duas já eram famosas, mas com a gravidez e as dicas da maternidade, elas passaram a colecionar cais, que são os milhares de seguidores. Aline tem 35 mil seguidores e Giovanna 96 mil fãs. Fãs mesmo que reconhecem os bebês na rua e pedem autógrafos. Giovanna, que tem 20 anos, conta que até o apelido do bebê é popular entre os milhares de amigos virtuais. A gente passa na rua, as pessoas reconhecem, chamam, cadê o bigo-bigo, cadê o bigo-bigo, é muito divertido. E a gente gosta muito dessa proximidade, eu acho que é esse o sucesso dos blogs hoje em dia. Dá para viver já de Instagram? Dá para viver. Hoje em dia eu não vivo completamente de Instagram, mas grande parte da minha renda é devido ao Instagram. Graças a Deus. E o que faz essas mães e seus bebês serem tão populares? Atraírem anunciantes e fãs? Para Aline, a mãe do Alec, mostrar a rotina, a vida real é o grande segredo da popularidade. Quando eu comecei a publicar promoções nos stories, promoções nos meus feeds, elas falavam, é isso que a gente quer, aposta mais, o que você encontrar baratinho para o bebê, para o Alec, compartilha com a gente. O mercado de mães blogueiras tem transformado mulheres, como é o caso da Débora Lucena. A gravidez a levou para o mundo digital e hoje a rotina dela e do filho Joaquim ajuda no sustento da família. Tudo é postado com dicas e anúncios publicitários voltados para as mães, pais e até a voz. Consigo dividir meu tempo, cuidar do meu filho e fazer o que eu gosto, que é o blog, dar dicas, falar sobre a maternidade. E hoje o blog é o meu sustento, então eu consigo sim, é o meu ganha-pão. E qual é a grande vantagem para um profissional que deixa uma profissão formal e se torna um digital influencer, como a Débora, que está aqui atrás de mim? Bom, eles sempre respondem que a vantagem é não ter que cumprir horário, ou seja, eles são os patrões deles próprios. Decidem a hora que trabalham e mais, tem tempo livre, por exemplo, para ficar com os filhos. É, hoje, 2017, os anúncios nas redes sociais só perdem em volume para as propagandas de TV. Mas de acordo com as pesquisas, em menos de dois anos, os investimentos publicitários na web devem superar todas as outras mídias. Pelas características, como eu falei, de ser regionalizado, ele tem mais potencial de atingir o público específico que ele procura, né? Então, quando ele procura essas pessoas e encontra alguém que consegue influenciar, ele tem um potencial de ganho maior. Com o mundo nas mãos, esse mercado dos influenciadores digitais não tem limites nem data para acabar. Afinal, o futuro dos negócios e da comunicação na era digital só começou. E começou bem cedo para o Joaquim, para a Sofia, para o Alec e para o Miguel. Acho que eu vou botar os meus para trabalhar também. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook do Amazonas em Tempo, pelo Portal em Tempo ou ainda pelo nosso canal no YouTube. Um ótimo final de semana para você. Amanhã tem Jornal em Tempo 10 para as 6 da tarde com a apresentação da Priscila Gama. Não vai perder. Tchau. Jornal em Tempo 10 para as 6 da tarde com a apresentação da Priscila Gama.